E passo imediato ao nosso próximo convidado, doutor Diogo Guia, do Centro Internacional para a Segurança Desportiva Europa, que nos vai apresentar uma intervenção intitulada Gestão de uma estrutura cooperativa de rede, dificuldades, riscos, constrangimentos e oportunidades no contexto da administração pública. É exemplo do nosso conferencista anterior, estamos também perante alguém que tem uma grande experiência nacional e internacional, também como antes, ao nível do Parlamento Europeu, que junta à dimensão, diria, académica e à experiência docente, uma experiência técnica, gestão, política e que faz de ambos, digamos, ou traz de ambos um contributo do lado executivo. O doutor Diogo Guia exerceu funções de chefe de menino de secretário de Estado do Desporto e Juventude entre 2011 e 2014 e nessas funções desencadeou o processo de reorganização arquivística nas áreas do Desporto e Juventude. Em 2011 coordenou a instalação do Museu da Biblioteca Nacional do Desporto, isto em 2012, e o plano de gestão de Ornamento Estratégico de Jamor, por exemplo, em 2014. Ou seja, um conjunto de ações que transformaram projetos em realidades executadas, como, por exemplo, a instalação do Centro de Comentação Desportiva e uma extensão da própria Biblioteca Nacional do Desporto no Centro Esportivo Nacional dos Jamores. Nas questões mais particulares, diria assim, da gestão de informação, para além dessa experiência, foi e é assistente da propriedade intelectual na Universidade Autónoma de Lisboa, é autor de diversos livros e artigos dentro desta área, domina esta área e no próprio domínio da advocacia tem estado ligado a processos de contencioso internacional de nomes de domínio e proteção de direitos em plataformas digitais e é algo também que, para vezes, para nós é menos acessível pela dimensão técnica e da área de conhecimento que, muitas vezes, aos profissionais de gestão de informação é menos dominada pelos profissionais da gestão de informação. Por isso, tenho a palavra e muito obrigado por ter vindo até nós. Resumo. Advogado desde os 5 anos. Só me autorizaram a exercer aos 25, mas sempre fui e sinto-me apenas um advogado. Apenas, na minha linguagem, é muito. Os advogados têm por características quererem ser homens livres e, portanto, são os mais ambiciosos. E se há alguma coisa desconcertante a ouvirem pelo caminho, é simplesmente porque eu acho que nós precisamos respirar, todos, mais, encarar os problemas de outra forma, porventura, sem dramatizar. Nas minhas várias funções, quer privadas, quer públicas, eu sou associado a um grande escritório de advogados, agora com a atividade de dispensa, eu usei sempre uma coisa que aprendi com um amigo meu há muitos anos, é que na vida não há problemas. Os problemas têm solução, resolvemos. E os problemas que não têm solução são factos, não são problemas. E isso muda quase sempre a perspectiva. É claro que ajuda o facto de ter o atrevimento, me sentir um cartesiano e, portanto, todos os dias tenho dúvidas e tenho e sinto hoje aqui um grande orgulho pelo convite que me dirigiram. Eu trabalho para uma fundação internacional, onde há 72 nacionalidades. o Centro Internacional para a Segurança Desportiva, quer ver se subimos o nível, todos a nível mundial, na área da integridade e da proteção de jovens, mas enfim, é outra missa. E sinto muito orgulhoso, porquê? Porque eu tive aqui várias dúvidas, várias entradas. Isto quando se vai jogar um jogo que se domina mal, e cheio de especialistas, imaginam, é como a Amália, a gente fica sempre com o nó no estômago, como é que eu começo isto? Bom, quem me deu esse LED foi aqui uma intervenção, um comentário da doutora Ana Franqueira, que dizia assim a propósito do património audiovisual, assusta um bocadinho perdermos este património. Para aqueles que têm o bom gosto de visitar o nosso país pela primeira vez, nós estamos aqui muito perto de um dos sítios históricos mais importantes, enfim, que teve um impacto muito grande na humanidade, a parte dos descobrimentos, obviamente, que foi o terremoto de 1755. No primeiro de novembro de 1755 morreram aproximadamente 100 mil pessoas, entre incêndios, tsunami, etc. E, portanto, vale a pena fazer uma visita pela Baixa, onde vão encontrar os primeiros edifícios resistentes a termões de terra, portanto estamos a falar do período de 1755. E eu falo-vos disto porquê? Porque eu tenho um amor, enfim, particular, além do Benfica, pela história. Aliás, eu sou do Benfica e da Amnistia Internacional. Portanto, estou catalogado, eu sou as únicas filiações. E uma das personagens que mais me intrigam na história em Portugal é o D. Afonso IV, O Restaurador, em 1640, e li num livro, estou a tentar perceber a história melhor desse personagem, para me conhecer como português, e uma das tragédias foi que em 1755 se perderam vários documentos dele, pessoais, sob o processo de 1640 até 1668 da nossa independência. Bom, e digo isto porquê? Porque esse fator, basta lembrar o que foi o primeiro de dezembro, e agora a discussão sobre o feriado, quando vieram os maus, do que eu orgulhosamente fiz parte, cortaram os feriados e fizeram uma série de malandrizes, sendo certo que nós não tínhamos dinheiro para pagar salários daí a dois meses, mas isso, um dia a história há de ser feita, a verdade é que se perdeu ali uma parte importante da nossa memória coletiva. Bom, e eu pensei, lembrei-me logo dos meus livros de direito, onde conheci que foi graças a um testamento, não sei se estou falando em cima, se é desagradável para quem está a ouvir, se cá estou, no testamento de Dom António, Bispo do Porto, do século XII, foi aí que, tendo ele ter a paciência de deixar no testamento a herança dos lusadores e dos comentadores que tinham recuperado o modelo jurídico greco-romano. Bom, e foi a partir daí que o nosso país se formou. A memória, portanto, é assustadoramente importante. Agora, imaginem para quem vem do privado, viveu uns anos, enfim, a trabalhar em instituições comunitárias, com muito prazer, mas com muito cinzento e por isso voltei por causa do nosso sol. E quando, de repente, somos chamados para uma situação de emergência, portanto, não havia sequer escolha, não é? Olha, amigo, eu tenho aqui um trabalho para o senhor fazer. E naquela altura não sabia bem quem estávamos no meio de um acidente, não sabia bem o que que ia acontecer, se isto ia a aquecer, se não ia, enfim. Nós somos um país de gente sensata e eu concordo com o Presidente da República e tivemos, aliás, uma grande nobreza em todo o período da forma como fizemos as coisas. Mas a verdade é que cheguei e quando chegámos, o senhor tutelar da pasta pede uma informação sobre, nós trabalhámos na área da Suprema de Juventude, sobre que federações há. Não há informação. Oh, extraordinário. Então, o Estado atribui verbas públicas e tal e nós vamos, ah, e tal, está no Instituto, depois há uma parte de informação que está ali, mas então, como é? No fim do dia, para ter o mapa da mina e perceber onde é que temos que cortar ou não podemos cortar. Bom, então, não havia. Bom, então, quais foram os processos mais urgentes e tal, tinham sido entregues apenas dois processos em mão, ah, só então não temos arquivo. Não temos arquivo. Não, o arquivo está na presença do Conselho de Ministros, está juntamente com outros, isto é a área de tutela, a orgânica do Governo. Bom, e eu tive um momento John Cleese. Ah, bom, eu adoro os Monty Python, isto só pode ser uma brincadeira, não é? Como é que se governa sem arquivos? Mas a verdade é que é, é que se estava a governar. Bom, a primeira coisa que fiz foi ganhar o título, logo, de primeiro premiado, a um dos primeiros premiados com uma notícia no jornal, mas foi no público, portanto, não foi qualquer jornal, no público, e fui logo brindado com o chefe de gabinete de contrato arquivista no período de crise. Depois que eu tratei, propus ao membro do Governo e foi a primeira pessoa que entrou. Setembro, agosto, agosto, ainda entrou em agosto. Porquê? Porque na minha cabeça, a seguir em qualquer edifício público, onde se tenciona querer postar serviços públicos e salvaguardar o interesse coletivo, entra o pedreiro, depois dos arquitetos e dos engenheiros que fazerem os seus trabalhos, entra o pedreiro, entra o eletricista, entra o canalizador, o pintor e o arquivista. Obviamente. Porque sem qualidade de informação não há escrutínio. E isto leva-me àquela questão, no desafio que fiz, para tornar um efeito útil, é dar expressão a esta experiência. Reflete convosco esta questão que o Dr. Francisco Barbedo mencionou. A questão é mental. A questão é cultural. Eu leio aqui, eu não fiz o elogio, mas eu fiquei muito comovido e orgulhoso de ser português, quando vi o trabalho e li o trabalho que a Continuidade Digital está a fazer. E tenho muita pena de viver na ignorância, mas como advogado tenho autorização para ignorância. Tenho muita pena de não conhecer antes. É porque na página 62 do último relatório diz assim, quais são os principais problemas? Urge preservar o património digital. Estamos de acordo. A ausência de mercados de tecnologias direcionadas à preservação digital. A IDW, o engenheiro Torradinhas e outros estão a começar a resolver esse problema. Portanto, não é problema. Tem solução. Não é problema. E depois os constrangimentos orçamentais das entidades públicas. E eu disse assim, isso é verdade, mas há aqui outro problema. É que quando a prioridade foi chegar a um sítio e dizer, para tomar uma decisão, é preciso ter um arquivo em condições e é preciso saber quem preservou o histórico de um determinado processo, isso não era prioridade. Portanto, temos aqui um problema de inversão. A prioridade deve ser política. E, portanto, foi com muito prazer que ouvi o Sr. Ministro. E foi, de facto, uma distinção. Para quem andou pelos colores do poder só há pouco tempo, que ida bem, porque aquilo é higiênico, não está lá há muito tempo. Até porque é perigoso ter algumas... Enfim. Desculpem lá o... Não é nada subliminar. Eu acho que isto tem que ser mais respirável. E este Ministro vai dizer o quê? Isto é uma prioridade deste Governo. Aliás, para ser muito prático e objetivo e não receber uma moção de censura da Doutora Ana Maria Rodrigues, que ilumina pela paixão com que trabalha nesta matéria e que apresenta os meus suspeitos, porque é, são os homens que vão ao leme. São estes os homens que vão ao leme. Não são os que aparecem nas televisões a dar opiniões. São estes. Estes é que mudam o país. Vamos ser muito práticos, porque eu sou... Enfim, eu fui aqui um bocadinho exagerado. É verdade que o Museu Nacional de Esportes nasce porque me deram ordens para deslocar o acervo. E eu quis saber... Então, mas o museu... Ah, o museu nunca abriu. Estou aqui pela biblioteca. Está ali na Lapa, junto às piscinas, vão lá de vez em quando uns estudantes, mas têm que pedir a autorização. Eu disse, não. Quer dizer, isto não é o meu país. Isto tem que ser mais transparente, meus amigos. Eu nasci em 1972, eu não trago nenhum manual de como é que isto devia ter sido feito, nem faço julgamentos. Os julgamentos à posteriori é muito simples. Aliás, é o que estão a fazer com os maus. Sermos muito práticos. Dificulados no ser da administração pública. Isto é experiência de quem está fora. Eu estive exclusivamente um mês antes da troca entrar e dois meses depois da troca a sair. Portanto, eu vim só fazer de anfitrião. E posso vos garantir que passei várias vezes no Miguel Vasconcelos. Em alguns casos. De alguns mais papistas que o Papa. Quatro. Quatro. Tem um e a mais o título da intervenção, mas para ser muito curto agora. Dificuldades. Acho que há excessivo melindre. Há excessivo melindre. E há uma competição normalmente com a máquina e não uns com os outros. Para quem como eu, como o Álvaro, trabalho de porta aberta e não gosto de contratar em produtor e vivi já há muitos anos fora do país, eu digo só isto. Um a um. Aliás, nós somos um bom espelho da seleção nacional. Artistas não nos faltam. Eu nunca vi, na minha vida, eu nunca imaginei que a administração pública portuguesa tivesse gente tão qualificada e tão competente. Portanto, já foi uma semi-surpresa quando li aqui o trabalho. Foi surpresa pela qualidade tão exuberante. Mas já aceitei como mais natural ver o trabalho que a doutora Maria Rodrigues, o doutor Francisco, a doutora Cristina, a professora Cristina, o professor Carlos, todas estas pessoas estão a fazer. Porque eu sei que isto existe. O problema é que depois as pessoas falam pouco umas com as outras. Portanto, esta plataforma é o tipo de solução que este país, obviamente, modesta e humildemente precisa. Riscos. Inércia e desmotivação. Inércia e desmotivação. As pessoas são maltratadas. E, portanto, é preciso perceber se a pessoa a quem se pede uma determinada coisa, tarefa, está em condições de executar. Não é só despejar as coisas em cima das pessoas e isto tem que ser mais leal. As pessoas têm que ser valorizadas. Tem que haver um registro de lealdade no comportamento entre nós cidadãos. E, portanto, como é que isto se resolve? Não é em teoria. Resolve-se encontrando uma coisa do género agente da mudança. Um ponto focal. A cidade do futebol, que é aquele projeto que vocês veem ali, que nasceu em Caxias e que escreveu, não sei quantos disparatos. É tudo investimento privado. Tudo. E valorizam-se uma área. Pagam todos os anos uma bela maquia. Ainda dá para fazer obras no Jamor. Porquê? Porque as pessoas sentiam-se motivadas e envolvidas. Isso é fundamental. Portanto, um dos riscos é não haver pontos focais. Não é só pontos focais ao nível da equipa. Aliás, sobre a equipa, gostaria de fazer só uma observação. No elenco das entidades que estão nesta equipa, que é uma equipa de excelência, eu propunho-me, atrevo-me a que reflitam na possibilidade de um alargamento. Alargamento para compreender, além destas entidades que estão, rádio, televisão, etc. Um envolvimento das universidades e das escolas. Um envolvimento do Instituto de Propriedade Industrial e da Comissão Nacional de Proteção Intelectual, porque é necessário acudir a isso. As igrejas possuem um enorme acervo. E aqui temos que ser outros. As igrejas, não é católica. É todas. E o Exército. Mas isso é uma sugestão. Dificuldades, riscos, constrangimentos. O constrangimento, obviamente, de recursos financeiros. Obviamente. Mas há, neste momento, com o projeto, com o Portugal 2020, e aliás, fecha agora a 30 de junho, um aviso em que já é possível enquadrar isto. Portanto, eu acho que é uma aposta fortíssima que devem fazer. E já vou para a conclusão. Quantos minutos, doutor, professor Carlos? Dois minutos? Dez? Mas é, sem dúvida, a questão do constrangimento cultural. Não pode ser natural entrar no gabinete de um governo e não haver como arquivo ser uma palavra, uma epígrafe, num qualquer artigo, numa qualquer lei orgânica. Não pode ser. O arquivo tem que ser uma existência real, tem que se ter profissionais, tem que se ter um especialista dentro a apoiar a ação governativa. Nós vamos ser julgados hoje pela qualidade das nossas gestões no futuro. E a única forma de ser cautelada essa qualidade é termos a certeza que estamos ali a decidir com base nos documentos existentes. mas fiáveis. Por isso é tão importante este trabalho também de seleção da qualidade. Relativamente às oportunidades, temos o Portugal 2020, temos o Simplex, como o senhor ministro falou, temos uma administração pública de excelência. E temos que começar a pensar um bocadinho fora da caixa. Tipo o Boa Salvagem do Aldo Zuxley. E temos que começar a pensar em o que é que esta rede, e já vou concluir com a parte jurídica, que foi para que me contrataram e vi que... O que é que é preciso pensar aqui? Que tipo de produto final é que esta rede é capaz de proporcionar? Eu vejo isto numa perspectiva, eu costumo dizer que tenho sempre aqui uma questão que me dá a ser umas guinadas, eu sou muito a favor do modelo americano de... Eu quero saber quanto é que gastaram os bombeiros de Nova Iorque em lâmpadas. Isto tem que ser tudo transparente. São recursos públicos. Eu acho que isto devia ser tudo transparente. E portanto, é preciso perceber melhor como isto funciona. Vejo, portanto, este modelo da rede, este embrião, como a lógica do Edward Snowden do futuro. Ou seja, de termos aqui todos que existe mais respirável. Porque é muito mais fácil. Posso ir a dar-os fazendo um escrutínio. Porque aqui, neste final do século XX, eu não estou armado em filósofo, mas é só uma percepção empírica. Levem à lei da percepção empírica. Isto no final do século XX começou a haver a dessecralização do poder. a efetiva. Portanto, desde 1989, em que foi um bocadinho à bruta, os cidadãos começaram... Dessecralizou-se. As decisões deixaram de ser tomadas só nas chancelarias, só nos corredores do poder. E estamos a caminhar cada vez mais para os critínicos, restos sociais, etc. E portanto, esta rede deve juntar-se a essa gente, que é a gente do futuro. Como aqui alguém disse, isto está tudo ultrapassado. É preciso ir passar lá à frente. E a rede é. O seu ambiente natural, o seu espaço natural é o futuro. Não é aqui. Aqui estão, com um enorme regozijo, já muitas pessoas. A tratar de um tema que, se calhar, há 10 anos era árida e ninguém queria saber. Mas nós temos que pensar que a rede tem que se tornar um símbolo dessa lógica nova, em que ninguém toma decisões sem saber com base em quê. E mais, a decisão tem que ficar lá registrada atrás. Portanto, tem que haver um investimento. No momento da tomada da decisão, é como se fosse uma taxa de tobino da preservação das garantias dos direitos dos futuros. Eu tenho dois filhos. Eu espero que eles tenham filhos. Alguém tem que começar a pensar em tratar da vida deles. E, portanto, é hoje que temos que fazer isso. Cada setor devia ter um FII. Não há uma questão... Porque ainda fazemos muitos orçamentos à chefe de obras, não é? À encarregado de obras. Vai 20 para ali, 30 para ali, 40 para aqui. Temos que, progressivamente, ir acabando com isso. Sem moralismos e sem achar que alguém tem a bala de prata. Eu, quando ouço alguém falar com um ar muito assertivo e tal, cheio de certezas, começo-me a rir. Porque eu lembro-me logo de Alberto Queiro, não é? É o tipo de pessoas que me fazem lembrar, que dizem que as pedras choram e que os rios têm êxtases ao luar e tal. Pá, isso é, em outro contexto. Mais romântico e poético. Tudo bem. Agora estamos a lidar é com recursos públicos e é preciso escrutínio. Para terminar. Eu atrevi-me porque esse foi o exercício. E atrevi-me a apresentar uma solução jurídica, tal como fez, aliás, de forma muito agradável. Que é pela forma, que é pelo conteúdo, o meu antecessor, relativamente a uma solução. A cooperativa é uma boa solução. Eu sou muito favorável também a isso e, como advogado, promovi essa lógica muito. Até porque eu acho que isto está enraizado na nossa cultura em Portugal. Nós, quando nos juntamos e pacificamente, a coisa anda muito bem. O problema é que só um em cada nove jovens está envolvido em associações. Portanto, é como dizia o Presidente antes. Nós, o 25 de Abril, trouxemos liberdade. Agora é preciso fazer cidadania. Tornarmos os cidadãos mais exigentes. O modelo possível é através de uma unidade de missão. Através de uma resolução de Conselho de Ministros. Porquê? Porque as unidades de missão têm por função apresentar recomendações ao Governo para instrumentos que são estruturantes, por um lado, e transversais. Ou seja, que afetam todas as áreas. Eu vejo esta comissão, a continuidade digital, como uma boa plataforma. Eu até me atreviar a arranjar a sigla e tudo nesta proposta. Que seria uma plataforma pública de continuidade digital. Eu sei que já aparecerá dois ou três colegas meus a dizer que o senhor vai para o público. Mas em Portugal perde-se muito tempo a discutir coisas que não entrassem a ninguém. Coisas de lena caprina. Somos o único país da Europa que tem uma lei da atividade física do desporto. Porque há uma querela doutrinária entre os que dizem que é desporto e os que dizem a atividade física. Em França é a loi de o sport. Em Inglaterra é a sports law. Mas não, aqui em Portugal temos que entreter alguns, nomeadamente alguns, que é para dar sentido e conteúdo à sua existência. E eu, como cidadão, não estou disponível. Eu não estou disponível para suportar esse tipo de lógica. Portanto, e isso é uma reforma dentro da administração pública que não pode ser feita de fora. E eu julgo que toda a gente me entende. A lógica da unidade de missão é criar, reconhecer que é necessário um instrumento de preservação da memória e, por isso, construção da história do país e da sociedade, que importa cautelar o nome das ações de futuras, enquadra-se no quadro de reformas que o Governo está levando a efeito no âmbito do programa Simplex, sem boa hora, repestinado. Como vêem, eu sou cidadão livre, ou pelo menos para o crescer. Nunca somos totalmente livres. Tenho uma moça em casa que me faz sentir. E, portanto, sendo, despreciando, elencar as vantagens decorrentes desta desmaterialização, ela implica um especial dever de cuidar na preservação. Porque se o Governo, e bem, vai investir mais na desmaterialização dos esportes, bom, então é bom começar a ter especial cuidado na preservação desses esportes, porque eles não vão ter um suporte físico futuro. É um desafio, há uma reflexão. Eu procurei densificar o melhor possível, na certeza que não vou falar mais, também se for eventualmente a houver alguma questão. Eu espero que apenas tenham sentido, que eu me sinto especialmente honrado de estar aqui hoje. Eu sinto, de facto, muito... Eu fiz uma grande ginástica... Estive... Sou responsável de uma legação em Bruxelas, outro em Cascais, e isto é aquilo que eu acho o tempo mais bem emprego que eu podia ter. É procurar contribuir humildemente, mas de forma convicta, naquilo que é a construção de um país onde eu pretendo viver e pretendo que os meus filhos vivam. Muito obrigado.